Eu desço, nessa solidão espalho Coisa sobre o chão de giz A meros levaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar no pano De guardar confetes Eu vou te jogar no pano De guardar confetes Disparo balas De canhão é inútil Pois existe um drão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um culibre Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vão gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar me gastando Assim o meu batom Agora Pego um caminhão na lona No local de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy É a desculpa, baby Pode explicar Não vou me beijar fumando Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar gastando Assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isto explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais No mais No mais No mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto